Eu fui mãe aos 17 anos. Eu nunca deixei de estudar por ter ficado grávida, ter tido ela muito cedo. A maternidade sempre foi, desde que me conheço por gente, algo que eu sempre quis. Eu planejei, eu sempre pensei, eu quero engravidar para ganhar antes da minha formatura. E isso nunca me impediu de estudar. Eu terminei o ensino médio, fiz alguns outros cursos e acabei entrando na graduação de psicologia. E desde então eu venho estudando todos os dias, me virando na rotina entre trabalho, ser mãe, ser estudante. A gente busca até incentivar ela, que a gente não pode parar de estudar, que a gente tem que se esforçar. Nós trazemos muito isso para ela. Eu não me arrependo em nenhum momento, assim, de ter pensado, ah, poderia ter deixado para depois, sabe? Eu acho que não. E eu sei que agora na minha formatura ela vai estar maiorzinha, já vai estar, no passado ela já vai dizer mamãe, já vai estar bem feliz e bem bonita lá, né? Obrigada. Legenda Adriana Zanotto